Oi gente, tudo bem com vocês? Vim com mais um Abrindo Caixas, deixa eu mostrar porque eu ainda tenho que entregar, já tem gente querendo retirar, tá bom? Então hoje eu vou fazer rapidinho. Foram dois packs de tigela murano, não vou poder abrir porque essa da cliente aqui ela prefere pegar a embalagem fechada, né? Então só vou poder mostrar assim, ó. É tigela murano, 200ml cada, foram dois packs desses, são quatro peças, ó. Mas aí tem o vídeo anterior de Abrindo Caixas, eu abri delas, né? Então dá pra ver aberta lá no outro vídeo. Aí foram duas dessas, uma dessa também é da mesma cliente, então eu não vou poder abrir também, mas eu vou abrir essa. São 400ml cada, e eu tive a venda de três, né? Duas rosas e uma ruxa, que também é 400ml. São duas, duas não, três na verdade, né? Um refri box de 400ml também, ele é translúcido, né? Dá pra ver o que tem dentro. Ó, 400ml também, é uma peça de freezer. É, tive a venda desse milho de pipoca, da linha PB, ó, é todo trabalhado, todo desenhadinho. Milho de pipoca. Aí, também tive a venda desse pote de sal, esse aqui eu passo a ver. Esse pote de sal, da nova linha Floral, e se comprasse outra peça, qualquer peça você poderia pegar por R$29,90. E é esse daqui. Aí a cliente comprou esse, de sal, e comprou esse, de arroz. Olha só, é da mesma cliente. Lindo, né? E é enorme. Deixa eu pegar um aí. Aí, também, é... Eu comprei aquele kit de caixa premiada, sabe? Caixa... Era uma caixa sortida, né? Vinha com sete produtos, só que não poderia escolher, né? E aí, só dava pra ver que veio uma garrafa de um litro. Não sabia qual que era. E veio essa. Ó. Garrafa sonha. Linda, né? E a tampinha... Ela veio daquelas tampinhas... Flip... Flip... Flip top, uma coisa assim, esqueci o nome. Não sei bem o nome ainda, né? Ó. E ela pode ser levada na geladeira, deitada também. Deixa eu ver. Aí, tem esse daqui, que é a forminha de gelo, que ele também pode ir em pé, deitado, de lado, tanto faz. Ele não vai vazar. A tampa é super vedada e não vai deixar a água vazar, tá bom? Ó. Tem capacidade... Capacidade não, né? Tem 14 cubinhos de gelo. Veio essa jarra também, gente, nessa caixa, que era a caixa de produtos, né? Caixa premiada, se eu não me engano. E essa jarra linda, aí... Eu tenho 5 jarras, mas eu queria essa pra mim também. É, vamos ver. Mas aí, né? Não posso pegar tudo também. Eu acho que já é demais, né? É... Deixa eu ver o que mais veio. Veio essa tapoé rosa. Ela é a criativa de 3 litros. Deixa eu abrir ela pra vocês verem melhor. Valeu super a pena. Eu achei. Vou colocar aqui dentro, que aí depois eu ponho de volta. Olha que linda. Ai, rosinha, eu amo rosa, gente. Se eu pudesse, eu trocar minhas peças todas coloridas por rosa. Mas eu tenho bastante coisa rosa também. Deixa eu mostrar mais peças. Aí veio esse jeitoso de 800 ml. Que era... Podia comprar, né? Quem... Primeiro nível. Quem fizesse um pedido de 649. Ó. Esse é o de 800 ml. Aí comprei ele. A forma de gelo. Essa daqui de 1 litro e 400. E essa de 400 ml. 500 ml. Aí a gente compra mais barato. Por ser consultora, né? E por ter atingido um limite de pedido. Essa é de 500 ml. 800 ml. E 1 litro e 400. Gente, eu amo. Eu uso demais. Eu tenho bastante dessas aqui. Eu não tenho dessa ainda. Mas eu tenho dessas duas aqui, ó. E aí eu cozinho o feijão, coloco nelas e coloco na geladeira já. E o feijão não escurece. Agora, se você cozinhar o seu feijão e deixar direto na panela de pressão. Pode ver que eu acho que... Não sei se é pelo material da panela, né? Pelo alumínio, metal. Mas ele vai escurecer o seu feijão. E já essas tapas não. Vai manter o feijão bem... Branquinho. Bem clarinho. Assim que você abre a panela ele vai estar clarinho, né? Dependendo da marca. Veio essa também da caixa. De 7 produtos, ó. Vai tudo pra Shopee. Na loja. Se vocês quiserem ir lá conhecer minha loja na Shopee, vai ir lá dar uma olhadinha. Ó, veio mais essa também, que é da mesma cliente que não gosta que abre. Ela... Essa daqui eu acho que é de 1 litro. 1 litro não... Estou achando... 1,300 litro essa. É da linha Cordel também. Foram 3 garrafinhas. Rosé. Foram 3. 310 ml. Foi uma na cor vinho. Que é mais... Parece mais roxo, né? Mas a cor que tá escrito na vitrine é vinho. Mas pra mim é roxo, né? Enfim. Foi a venda de mais uma dessa, né? É, deixa eu ver. Aí veio também esse... Esse pratinho, né? Com tanta. Eu acho que ele é 500... 500 ml, ó. Pra pôr comidinha pra criança, sabe? Pôr bolacha, levar pra algum lugar. Quando for sair, colocar na bolsa com bolacha. Com alguma... Com a comidinha da criança, né? E ele é da... Da estampa do Safai. Aqui, ó. É bonitinho, ó. Ó. Veio também... Eu pedi, na verdade, né? Da lista de acessórios da Tapoé. É... Que veio um parzinho da Pá de Patê. Veio na cor vermelha. Veio também que eu pedi... É um espremedor de laranja. Tem gente que usa esse miolinho aqui de dentro, ó. Esse furinho. Pra fazer coxinha, gente. Já vai uma dica aí, ó. Tem gente que usar pra fazer coxinha. É... Um descanso de talher. Também está vendido. E veio naquela caixa. A caixa é lá sortida. Veio essa daqui. Eu tenho igualzinha. E eu uso bastante a minha. Ela é de... Deixa eu ver. Na embalagem não... Na coisa não mostra. Na Tapoé. Só na embalagem. De 4,3 litros. Igual assim mesmo. Mesma cor. Assim que eu comecei a vender na Tapoé. E veio... De presente da anfitriã. Aí eu peguei elas. Aí... Tá aqui. Pronta entrega também. Vou deixar. Bem grandona. A minha eu uso bastante pra fazer bolo. Mesmo tendo a batedeira. Eu uso... Eu prefiro usar a Tapoé. Porque é mais fácil pra lavar, né? Dependendo do dia. Se eu estiver bem inspirada. Eu uso a batedeira. Se não... A Tapoé mesmo. Pra bater bolo. Essas coisas. Veio esse potinho aqui. Que eu não sei. É de encaixar naquela... Tigela floresta. Eu acho. É uma que é bem grandona. Eu acho que é de encaixar nela. Porque tem esse... Suportezinho aqui, ó. Ó. É de encaixar em algum lugar. Daquela tigela, né? Mas... Só tem esse, na verdade. Então eu vou ter que... Se eu tentar vender na Shopee, esse... Ou dar de brinde pra alguém. Porque eu acho que a pessoa não ia comprar. Sabendo que não ia... Encaixar. Não ia ter outra peça de encaixar, né? A não ser que alguém tenha, já. Pra comprar. Aí tem... Um separador de gemas. Que eu pedi também. Amarelo. Esse aqui eu vou dar de brinde. Porque... Eu não tenho pedido dele, né? Não foi cliente que pediu. Eu vou dar de brinde. Porque... Conforme eu vendo, né? Aí quando eu... Faço um pedidinho bom, eu consigo dar um brinde pra minhas clientes. Então... E esse daqui é o brinde da semana. De pedido mínimo. De 329. Foi. Essa daqui é uma tigela... Tigela. Ela é uma basic line com divisório de 550 ml. Não vou abrir não, tá? Porque... Isso daqui eu vou dar de brinde também pra cliente que comprou bastante. Eu vou dar pra ela. E de pedido... Ah, veio esse também, ó. Eu pedi esse de frios. Pra pegar frios, sabe? Queijo, essas coisas. Ou então você pode colocar morango. Aqui assim, ó. Pode pôr morango e fazer tipo de fundi, ó. Vem quatro peças. Vou abrir pra vocês verem. Vem quatro peças. Ó. Aí vem dois tipo garfinhos. Ó. Tipo uma lancinha tem, ó. Não sei se dá pra ver. Ó. Tem uma lancinha aqui, ó. E aí dá pra você fazer fundir. Ou pegar frios, azeitona, sabe? Então dá pra fazer... Dá pra usar de bastante forma, né? Então... E o brinde de pedido de seiscentos e quarenta e nove foi esse, ó. Essa é a basic line de cinco litros. Essa eu já vendi. E é a que eu vou ter que entregar agora pra cliente. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau.